Bom dia, quarto ano, terça-feira, dia 3 do 11, ontem um feriado aí, mais um dia para descansar, certo? Mas hoje é terça-feira, dia 3 do 11. Eu quero aqui parabenizar todos os alunos do quarto ano que estiveram na sexta-feira na nossa aula online, que foi um sucesso, os jogos matemáticos, as apresentações, tá certo? De vocês foram lindas. Nós tivemos aí a participação dos alunos, dos professores, fazendo aí o jogo matemático junto com os alunos, participando, interagindo, jogando e aprendendo a matemática de uma maneira diferente. Eu até marquei aqui, anotei quais foram os alunos que participaram dos nossos jogos. Gabriela, Gabriela utilizou lá o rolinho do papel higiênico e aí Gabriela fez a apresentação dela do jogo matemático. Petros fez o jogo matemático lindo, com a ajuda dos professores, perguntando, interagindo. Francisco, ele precisa terminar o joguinho dele para apresentar na próxima aula. Breno também participou, fez o jogo, apresentou. Anne também fez lá o jogo, bem legal o jogo de Anne. Eduarda também usou a criatividade, usou cano de encanação, garrafinha pet para trabalhar a fração. Sofia, Sofia fez lá o dominó da divisão e aí a gente jogou. E Giovana, que fez lá o bingo, que ela, o bingo não, fez o jogo da velha com os professores e quem ganhou foi a turma dos professores. Então, gente, parabéns. O que é que eu posso dizer? Parabéns, parabéns, muito obrigado, tá certo? Por ter feito os jogos matemáticos. Faltou muita gente, faltou, mas é bom a gente saber que, quando a gente passa um trabalho, a gente tem aí a contribuições de alguns alunos, sabendo que esse jogo ele vale nota. Então, quem ainda não apresentou, vai ter que apresentar esse jogo matemático, tá certo? Essa semana a gente tem aí a nossa provinha oral, que é aquela prova que vai ser uma atividade avaliativa, que a Fabiana vai perguntar, junto com tia Ana e vocês vão responder. Depois vai ter com tia Nátaly, tia Jane e tia Jassa, tá certo? Eu já fiz até a revisão desse conteúdo lá no caderno e coloquei também quais são os conteúdos que precisa ser estudado. Hoje a gente vai trabalhar com o livro Aprender Mais, tá certo? Aprender Mais. A gente só tem um conteúdozinho de medidas do tempo pra fazer, que a gente não vai fazer agora, a gente vai entrar aqui na fração decimal, que é números decimais. Aqui, ó, gente, livro Aprender Mais, fração decimal, a página é 251. A gente tá aí no mês de novembro, tivemos aí na quinta-feira, não foi à noite, aí o governador, ele deu aí o retorno das aulas presenciais dos alunos. Estamos aí esperando, né, o que vai acontecer, porque está previsto para o quinto ano, de primeiro ao quinto ano, voltar, parece que é dia 17 de novembro. Vamos esperar aí como é que vai ser essa volta às aulas, tá certo? Vamos esperar, eu acredito que a escola vai aí se pronunciar para explicar direitinho como é que vai ficar passo a passo dessa volta às aulas juntos, tá certo? Quem puder ir utilizando, usando todos os critérios, todas as regras, todas as normas que é solicitada pelo governo, a gente vai voltar para um novo normal. A gente não vai poder querer fazer tudo o que a gente fazia antes, mas a gente vai poder voltar, graças a Deus, utilizando máscara, utilizando álcool em gel, o distanciamento, tudo correto para que a gente possa voltar, tá certo? Mas vamos aguardar aí. Abre na página 251 do livro Aprender Mais, página 251, Aprender Mais, correto? Hoje é dia 3 do 11 de 2020. E vamos aí iniciar mais uma aula de matemática, vamos lá? Pronto? Coloca aí no livro a data de hoje, tá certo? Hoje nós estamos no dia 3 do 11, classe. A gente vai falar de fração decimal, números decimais e décimos. Vamos lá prestar atenção na leitura para a gente aí poder entender o conteúdo. Frações decimais são aquelas que tem o denominador 10, 100 e 1000. Quando eu vou ler essa fração, eu vou ler de uma forma diferente. Aqui eu tenho 2 décimos, aqui eu tenho 5 centésimos e aqui eu tenho 8 milésimos. Então, frações decimais são aquelas que tem os denominadores 10, 100 e 1000. E quando eu vou ler, eu leio dessa forma, 2 décimos, 5 centésimos e 8 milésimos. As frações decimais podem ser escritas na forma de números decimais. E aí ele faz uma representação. 2 décimos, ela é representada pelo 0,12. Aqui eu só tenho um zero. A fração 5 centésimo, ela é representada 0,05. Aqui eu tenho dois zeros. E a fração 8 milésimos, ela é representada 0,08. Olha aqui. Aqui eu tenho três zeros. Dois décimos, 0,2. Cinco centésimos, 0,05. Oito milésimos, 0,008. Correto? A gente vê aí a quantidade de zero. Dez, ele tem um zero. 0,2. Cinco, ele tem dois zeros. Cinco centésimos, 100 tem dois zeros. 0,05. E mil, ele tem três zeros. Correto? O décimo, aqui temos uma figura que representa um décimo, que representa uma unidade dividida em dez partes iguais. Cada uma dessas partes é um décimo. Ou seja, ele tem aí uma fração com dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Deixa eu ver se eu comprei com dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu tenho a fração aí, e aqui ele está pintado só um. Essa fração aqui equivale a um décimo. Correto? Quando eu vou fazer a leitura? Um décimo. Bora ver aqui. Então, um décimo ou um dez, a fração um décimo pode ser escrita com um número decimal. 0,1. Correto? Virou para a página 252. E aí, a gente tem sucessivamente os números. Um décimo, dois décimos, três décimos, quatro décimos, cinco décimos, seis décimos, sete décimo, oito décimo, nove décimo e um décimo, que é um inteiro, que é quando ele todo está completo. Olha só. Um décimo, zero vírgula um, dois décimos, zero vírgula dois, três décimos, zero vírgula três, quatro décimos, zero vírgula quatro. Correto? Oito, cinco décimos, zero vírgula cinco, seis décimos, zero vírgula seis, sete décimos, zero vírgula sete, oito décimos, zero vírgula oito, nove décimos, zero vírgula nove. E dez décimos, eu tenho um inteiro, que é quando toda a minha fração, ela foi consumida. Nos números decimais, usamos a vírgula para separar a parte inteira da parte decimal. A parte inteira, um, a parte decimal, cinco. Aqui eu tenho um inteiro e cinco décimos. A vírgula, ela é usada para separar a parte inteira da parte decimal. Vamos agora para a página duzentos e cinquenta e três. Na página duzentos e cinquenta e três, a gente vai trabalhar, vai treinar aqui essa fração decimal, números décimos. No primeiro, na primeira pintura, eu tenho dois vírgula dez. Eu tenho dois décimos. Ou zero vírgula dois. Vamos aqui. Ou dois décimos. Na leitura, dois décimos. Vamos ver. Depois, eu tenho nove décimos. Primeiro, eu tenho dois décimos. Ou zero vírgula dois. Depois, eu tenho nove décimos. Ou zero vírgula nove. Zero vírgula dois, dois décimos. Zero vírgula nove, nove décimos. Sete décimos. Ou zero vírgula sete, sete décimos. Correto? Embaixo, eu tenho o seguinte. Observe a parte colorida das figuras e faça como modelo. Na primeira, eu tenho zero vírgula quatro. Eu tenho quatro décimos. Ao lado, eu tenho quantos ali? Essa figura, ela foi dividida em dez partes iguais. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, tá faltando um. Qual é? Um. Tá faltando um. Vamos dar que eu vou desse outro. Aqui. Então, nessa figura, tá pintado quantos? Sete, que é a Fabiana. Não é isso? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, eu vou botar zero vírgula sete. Na fração. Na fração. Quantos eu tenho pintado? Sete. Qual é o total da fração? Dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Sete décimos. Certo? Aí embaixo, eu tenho... Vamos ver embaixo. Porque ela tá em verde. Aqui embaixo, eu tenho quantos pintados? Um, dois, três, quatro, cinco. Então, pinta aí cinco. Tá pintado já cinco, não é isso? Um, dois, três, quatro, cinco. Então, eu tenho aí zero vírgula cinco. Zero vírgula cinco é cinco décimos. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove, dez. Zero vírgula cinco, cinco décimos. Do outro lado, eu tenho aí... Não, embaixo, não é isso? Embaixo, eu só tenho quantos pintados? Vamos ver? Deixa eu apagar aqui. Embaixo, eu tenho dois pintados, que é, Fabiana? Dois. Eu só tenho dois pintados, não é isso? Vamos ver aqui. Um, dois. Um, dois. Então, eu tenho zero vírgula dois. Qual é o total dessa fração? Dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dois décimos. Então, a minha fração aí é dois décimos. Do outro lado, a gente tem aí... E... Zero vírgula três, não é isso? A gente já fez o zero vírgula sete, agora a gente vai pro zero vírgula três. Eu tenho aí pintado... Três. Um, dois, três. Zero vírgula três. Qual é o total dessa fração? Três décimos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Correto? E por último, embaixo, que tá aí verde... Ele é aí, ó. Oito pintados, não é isso? Não sei, onde é que eles botam esse... Oito pintados, vamos lá? Oito pintados, então é zero vírgula oito. Oito décimos. Vamos ver aqui? Um, dois, três. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Zero vírgula oito, oito décimos. Correto? Vamos agora para a página duzentos e cinquenta e quatro. Vamos lá? Página duzentos e cinquenta e quatro. Na página duzentos e cinquenta e quatro. Olha só o que ele tá mostrando. Vamos ver? Vamos lá? Página duzentos e cinquenta e quatro. Agora, não é isso? Na página duzentos e cinquenta e quatro, ele pede para a gente completar o quadro observando o exemplo. A gente vai ver número decimal, fração decimal, como a gente lê e representar de forma de figura, representação gráfica. Tá certo? Deixa eu colocar aqui no quadro essa página. Nós temos aí um quadro, não é isso? E a Fabiana vai fazer esse quadro aqui no quadro dela. Um, dois, três, quatro. Não é isso? Aqui é número decimal. Vamos lá? Número decimal. Fração decimal. Fração decimal. Como a gente lê? E representação gráfica. E aqui eu só vou botar o nome gráfica. Aqui é a representação gráfica. No primeiro eu tenho 0,3. Eu tenho três décimos na fração. Como eu leio? Três décimos. Como é que eu faço essa representação? Dois, quatro, seis, oito, dez. Não é isso? E aí, quantos eu vou pintar? A Lita e a Fabiana? Eu vou pintar três. Correto? Aqui eu vou pintar três. Eu tenho três de numerador. Um, dois, três. No outro eu tenho 0,4. Então, eu tenho quatro décimos. Zero vírgula quatro. Quatro décimos. Quatro décimos. Não é isso? E agora eu vou fazer a minha representação gráfica. Vamos lá fazer? Vamos lá fazer? Vou fazer o desenho. Um, dois, três, seis. Quantos eu vou pintar aqui? Tia Fabiana? Quatro. Quatro décimos eu pinto o meu numerador. Quem é meu numerador? Quatro. Pronto? No próximo é 0,8. 0,8. Oito décimos. Oito décimos. Quanto eu vou pintar? Oito. Não é isso? Aqui eu vou pintar oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. No último, eu tenho zero vírgula seis. Eu tenho seis décimos. Seis décimos. Um, dois, dois, quatro, seis, oito, dez. Aqui eu vou pintar quanto que é a Fabiana? Seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Certo? Embaixo, ele tem dizendo assim, ó. Escreva o número decimal representado pelas figuras. Certo? Nessa primeira figura, quanto é que eu tenho aí? Vamos ver? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez. Não é isso? Quanto eles estão pintados aí? Um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou botar em forma de número decimal. Zero vírgula cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove, dez. Correto? Do outro lado, eu tenho dez. Não é isso? Deixa eu ver se é isso mesmo. Dois, quatro, seis, oito, dez. Aí, quantos estão pintados? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tem nove pintados, não é isso? Então, aqui eu tenho zero vírgula nove. Correto? Vamos para o próximo, vamos lá? No último de lá, a gente tem sete pintados aqui, a Fabiana. Vamos ver ela aqui. Eu vou apagar para a gente ver. Tá bom? Eu tenho sete. Não é isso? Ele está assim, ó. Aqui são dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, quantos eu tenho que pintar? Quantos estão pintados? Sete. Um, dois, três. Tá péssimo, né? Então, deixa eu pintar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Zero vírgula sete. Número decimal? Correto? Na letra A, ele diz o seguinte. O maior desse número é... Quem é o maior de todos? Zero vírgula cinco, zero vírgula nove ou zero vírgula sete? É o zero vírgula nove. Muito bem, aqui, ó. Letra B. Quem é o menor? Zero vírgula cinco. Certo? Vamos para o próximo. No próximo, novamente, a gente tem as representações. Vamos ver? Aqui, ó. Deixa eu apagar. A gente ir para o próximo. Eu tenho dez. Não é? Dez. Dois. Quatro. Seis. Oito. Dez. Dois. Quatro. Seis. Oito. Dez. Desses dez, seis estão pintados. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Zero vírgula seis. Do outro lado, eu tenho dez novamente. Dez. Dois. Quatro. Seis. Oito. Dois. Quatro. Seis. Oito. Dez. Deixa eu apagar esse. Então, desses dez, eu tenho quantos pintados? Oito. Isso? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Não é isso? Oito. Apesar que ele fez diferente. Fez aqui, ó. Então, aqui é zero vírgula oito. E do outro lado, eu tenho três pintados. Dois. Quatro. Seis. Oito. Dez. Três. Um. Dois. Três. Zero vírgula três. Números decimais. Aí, ele pergunta, quem é maior? Zero vírgula oito. Quem é menor? Zero vírgula três. Cadê o zero vírgula três? Zero vírgula três. Correto? Deu aí pra entender direitinho aí? Como é as representações? Vamos voltar lá pra gente entender novamente? Vamos? Então, aqui zero vírgula seis, eu tenho seis décimos. Aqui zero vírgula oito, eu tenho oito décimos. Aqui zero vírgula três, eu tenho três décimos. Correto? Na página seguinte, da página 255, a gente tem o seguinte. O inteiro e o décimo. Observe o número decimal representado pelas figuras. Eu tenho um inteiro, que é quando a figura está toda completa. E tenho dois décimos. E aí, ele faz a representação. Deixa eu ver a Fabiana mostrar aqui pra vocês. Aí, ele faz a representação. Unidade e décimo, não é isso? E aí, ele tem um vírgula dois. Ele tem um inteiro e dois décimos, certo? Embaixo, quantos inteiros ele tem? Dois. E quantos décimos? Cinco. Dois décimos. Décimos. Não é isso? Vamos entender. No primeiro, ele tem um inteiro. Ele tem toda a fração consumida. Toda a fração aí, ela está consumida. Então, tem décimos, tia Fabiana. Os dez, ela está consumida. Dez. Na outra, ela só tem dois numerador. Ou seja, ela só tem dois décimos de dez. Só dois está consumida. Aqui, ela tem um inteiro. Aqui, ela tem dois décimos. Ou seja, ela tem zero vírgula dois. Aqui é daqui, viu gente? Certo? Embaixo, ela tem quantos inteiros? Dois inteiros e zero vírgula cinco. Ela tem dois vírgula cinco. Ela tem dois inteiros e cinco décimos. No último, ela tem quantos inteiros? Três. E quantos décimos? Oito. Ela tem três inteiros e oito décimos. Aqui é décimos. Aqui é a unidade, que é o inteiro. Certo? Aí, lá no finalzinho tem assim, ó. Represente sobre forma, sobre a forma decimal. Sobre décimo. Aí, eu tenho letra A, nove décimos. Eu tenho zero vírgula nove. Letra B, eu tenho quinze décimos. Quinze décimos, eu tenho um vírgula cinco. Porque eu tenho um inteiro e cinco décimos. Correto? Na letra C, eu tenho vinte e oito décimos. Letra C, vinte e oito. Então, eu tenho dois vírgula oito. Dois inteiros e cinco décimos. Depois, eu tenho na letra D, trinta e seis. Eu tenho três vírgula seis. Se eu for fazer a leitura, eu tenho três inteiros e oito décimos. Letra E. Na letra E, olha só o que eu tenho na letrinha E. Eu tenho seis décimos. Ó, seis décimos. Zero vírgula seis. Na letra F, eu tenho quarenta e cinco décimos. Quarenta e cinco. Quatro vírgula cinco. Quatro inteiros e cinco décimos. Letra G. Sessenta e três décimos. Seis inteiros e três décimos. Não esquece de colocar a vírgula. Letra H. Noventa e dois décimos. Nove inteiros e dois décimos. Correto? Nove inteiro. É porque eu tenho nove frações completas, inteiras. Na leitura, nove décimos. Um inteiro e cinco décimos. Dois inteiros e oito décimos. Três inteiros e seis décimos. Seis décimos. Quatro inteiros e cinco décimos. Seis inteiros e três décimos. E nove inteiros e dois décimos. A gente para aí nessa página. Duzentos e cinquenta e cinco. Certo? Hoje não vai atividade para casa. Por quê? Porque vocês estão aí estudando para a nossa atividade avaliativa. Não é isso? Então, não vai atividade para casa. A gente, na próxima aula, trabalha mais aí sobre números decimais e frações decimais. Correto? Eu não vi o dia da aula da gente ainda, mas eu vou dar uma olhadinha. Na próxima aula, a gente conversa. Amanhã é quarta-feira. Quarta-feira e amanhã a gente volta com mais um dia de aula. Beijo, meus pequenos do quarto ano. Tchau, tchau.